Após polemizar com fotos nua na web, Luciana Gimenez voltou à mesma rede social para rebater as críticas que vem recebendo. Alguns internautas deixaram comentários negativos na imagem por conta da, segundo a maioria, exposição extrema. A apresentadora do Super Pop atualizou a legenda da imagem que aparece completamente pelada e com uma bolsa na frente da parte íntima para revidar os ataques. No desabafo, Gimenez alfinentou as mulheres com discursos de feminismo.